Música Música Hello everyone, Happy New Year, it's me Isai, this is Si, say hello, Ate Jen, Tita, Happy New Year, yay, who are you, hi, it's me, Joplin, Happy New Year, Happy New Year from Aunt Teresa, Ate Jen, Tara, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, everyone, so, ah, magta-sangyok sal po kami ngayon, so, ah, ayan, we're preparing, Ayan, we're preparing, Kuk, Kuk, Ayan, One pack lang po, Ayan, I'm not secure, Kaila, No, Luso may kapila, Há... Ih, como é? Há... O que é isso? O que? O que é? Ok... Ok. Obrigada. E aí, o nosso amado aqui em casa. O meu irmão, meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. A gente vai ficar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Achei! 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 Obrigado. Muito bom! Boa ano! HAPPY NEW YEAR! Aplausos Eu recomendo que você realmente... Ele está só para a próxima vez que você está usando. Eu vou te dar uma olhada. Tchau, tchau! O que é isso? É isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Jove. Jove. Vamos lá. C'estando tudo! C'estando tudo! C'estando tudo! Vai em Siz excited! Issoễ bom! Isso é muito tão influência! abge�도ia a palco Eu estou te abab alto. Você não vaiيدá? Eu�! Apenas com o Pinas-Lars com o Manila. e aí o Você vai se derrubar? Você vai se derrubar? O cara? Você vai estar bem. Você vai se derrubar? Não tem? Você vai se derrubar? Você fica à cima. Você fica à cima. Você fica à cima. E aí E aí E aí E aí Oh! Tala! Oh! Tala! Grabe! Scam! Ganito naman o bora! Tala! 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 것처럼 것처럼 Tala! Eu vou te dar um papo a falar! Oh! 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 É feito para você? Ele tem que se arrumar! Você vai ver! Você vai fazer uma festa. Ele fez isso! Estou bom! Você acha isso? É que ainda está um parto! Não éalgase! Já já está? Você está voltando da parte! Olha! Esse é o mijo! É isso, certo! Essa é a média. Agora, já está na parte! Eu estou aqui para a party, eu ainda tenho um apartamento. E aí, eu estou aqui para a party, make-up! E aí, eu estou aqui para a party! Ainda! Oh, meu Deus! Eu estou aqui para a gente. Não sei pra... Então, meus amigos, nós já nos convocamos. Então, eu estou aqui para a gente. Então, nós estamos aqui para a gente. Eu não quero mais. Eu não quero mais. E aí! Ele tá ligando! Certo! Eles estão já contando! Hulo! Hulo! Tchau! Não se esqueça! Não se esqueça! Não se esqueça! E? A botão. E aí, galera, muito obrigado por assistir. Não esqueça de like, compartilhar, e se inscrever. E ativar a notificação para mais notificações e para mais novos vídeos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! So you're from Aunt Teresa? So you're from Aunt Teresa Lina So helpin you everyone So We're preparing